Eita moleque, tenho mó fome agora Mano, eu vim comer sabe o que? Uma tortinha, na verdade eu vim comer um lanche aqui Mas eu vim comer uma tortinha Mano, não vou nem abrir pra vocês, vocês vão ficar curiosos em casa aí agora E vou querer saber o que tem aqui Mano, só colar aqui na Litropont Moleque, aqui nesse trailer aqui do Grajaú Cola aqui tio, 3 reais Essa tortinha ó, quentinha mano É que não dá pra você ver ó Eita pô, aí mano, chama a rapaziada Chama a família, chama o irmão, chama o tio, chama a avó Vem aqui mano, vem comer a tortinha aqui ó Aqui ó, caixa eles, agora que é da hora Pessoal, Litropont Que tiro foi esse? Que tiro foi esse, que tá uma raza Que tiro foi esse? Que tiro foi esse, que tá uma raza Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse, que tá uma raza Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arrato Samba Aqui, ó, caseiro, bagulho que é da hora Pessoal, Nitro Ponte, aqui no Grajaú Aqui, ó, perto do final do busão Aqui de Jabaquara, tamo junto Não esqueça de colar, chamar o pai e a família Pai, vamos comer lanche, tá, Nitro Ponte Tamo junto, falou pessoal, fui